Os melhores tablets do Aliexpress de 2023 Perto de computadores comuns e até mesmo laptops, os tablets são leves, fáceis de transportar e é bem agradável a navegação casual, até pela inicialização quase espontânea destes aparelhos. Além disso, eles não esquentam quando muito utilizados, o que muitas vezes é um desconforto no caso dos notebooks. Se você precisa de um produto para ler alguns e-mails ou notícias, por exemplo, comprar um tablet será a melhor opção se você for comparar com o celular. É pela quantidade de benefícios que esse produto apresenta que hoje eu vou te indicar os 5 melhores tablets do Aliexpress. Mas antes, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Em quinto lugar, temos o BlackVue Tab 15. Com incríveis 10.6 polegadas, 8 GB de RAM e uma bateria de 8200 mAh, esse tablet se destaca como um dos melhores da loja. Sua tampa traseira acetinada, produzida por processos sofisticados de jateamento de areia e oxidação, juntamente com um design moderno, plano, pisando a simplicidade e portabilidade ao máximo, são os grandes benefícios. Além disso, o Tab 15 ainda possui gráficos e cores realistas, graças ao ecrã Full HD, mas com o We Divine L1 integrado no produto. O modelo oferece outras funções, como suporte para aula online, multitarefa com divisão de tela para maior produtividade e transmissão de vídeo nas redes sociais. Outros pontos positivos são carregamento rápido de 18 watts, alto-falantes estéreo Quadbox Smart K, RAM expansível em até 14 GB, GPU Mali G52 3e, processador Octa-Core Unisoc T610. O BlackVue Tab 15 está atuamente disponível em média por R$ 960,00. O link para a compra desse modelo está no comentário fixado. Em quarto lugar, temos o Redmi Pad. Produzido pela famosa marca de eletrônicos Xiaomi, o produto é uma caixa de boas surpresas. Ele vem integrado com 90 Hz de atualização, 8.000 mAh de bateria, quatro alto-falantes que possuem suporte à tecnologia Adobe Atmos e um processador de alta performance, o MediaTek Helio G99. As duas câmeras têm 8 MP, a frontal é ultra-wide e ambas possuem a opção Focus Frame, que deixa automaticamente todos os apps importantes centrados no meio do ecrã. Sua tela é de 10,6 polegadas e o modelo tem três opções de cores diferentes, cinza claro, luz da lua e menta verde. Além disso, todos os aplicativos da fabricante são compatíveis. O Redmi Pad está atuamente disponível em média por R$ 980,00. O link para a compra desse modelo está no comentário fixado. Em terceiro lugar, temos o Tab P11 Pro. A tela brilhante é uma nova experiência. Tela de 10,1 polegadas à prova d'água, a relação tela-corpo é de 91%, permitindo que você experimente um campo de visão mais amplo em jogos e vídeos. O conteúdo mostra mais. Sua bateria de 8.800 mAh de grande capacidade pode lhe dar suporte sem esforço para desfrutar da leitura, navegação, assistir filmes e jogar jogos. A câmera traseira com foco automático de 24 MP suporta a gravação de vídeo HD, permitindo capturar os maravilhosos momentos da vida com detalhes vívidos. A câmera frontal de 13 MP permite que você faça a chamada de vídeo em qualquer lugar com rede 4G. Internet poderosa, mais rápida, facilidade de download de arquivos maiores. São inúmeros os benefícios que você pode encontrar nesse produto. O Tab P11 Pro está atualmente disponível em média por R$ 734,00. O link para a compra desse modelo está no comentário fixado. Em segundo lugar, temos o BlackVue Tab 13. Prometendo produtividade instantânea e entretenimento sem fim, o Tab 13 suporta a expansão de RAM de até 4GB, certificação Tube Highland de baixa luz azul, modo PC, até 1080 horas de bateria standby e até 1TB de armazenamento TF. O modelo integra todos os parâmetros para a estética do design. Cada detalhe, desde o acabamento fosco refinado, revestido em liga de alumínio durável, até a moldura plana e moderna, apresentando um estilo minimalista e elegante e nunca desatualizado. Com apenas 7,7 mm de espessura e um peso extra leve de 450 gramas, a sua portabilidade atinge o máximo. Outros destaques deste produto são Processador MediaTek Helio G85, Pré-carregamento inteligente, animação refinada, modo performance impulsionada e desbloqueio facial rápido e seguro. O BlackVue Tab 13 está atualmente disponível em média por R$ 930. O link para a compra deste modelo está no comentário fixado. Em primeiro lugar, temos o Xiaomi Pad. O melhor tablet da lista vem acompanhado com o Qualcomm Snapdragon 730G, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e 11,5 polegadas OLED. Sua incrível câmera ganha destaque entre todos da lista pela sua câmera traseira de 13 MP, 5 MP em wide-angle, além da tecnologia Adobe Atmos, integrada nos quatro alto-falantes. A bateria tem 7.700 mAh, com suporte a carga rápida e vem como adicional a Xiaomi Stylus, a caneta inteligente equipada com nível de pressão e detecção de inclinação. Outras características em destaque neste modelo são Fundo Inteligente Blue Support para Reconhecimento Facial 2K de resolução, alto-falante JBL. A Xiaomi Pad está atualmente disponível em média por R$ 820. O link para a compra deste modelo está no comentário fixado. E aí, encontrou a melhor opção para você? Eu posso te garantir que esses são os melhores tablets do AliExpress de 2023 e você não vai se arrepender em adquirir algum deles. Se você gostou dessas dicas de produtos, se inscreva para mais conteúdos como esse.